Secretária da Saúde de Camboriú confirma, mais de 4 mil pessoas deixaram de comparecer a consultas e exames em 2018, aqui em Camboriú. O Informa Santa Catarina está na cidade de Camboriú, na Secretaria Municipal de Saúde, com a secretária Elisama Freitas. Todo mundo reclama da saúde. Não tem consulta, não tem médico, não tem exame. Mas sabe o que é que acontece? As pessoas também marcam seus exames e não comparecem para fazer o exame. Parece uma coisa que você não vai entender, mas é verdade. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú chegou a 4 mil pessoas que não compareceram aos seus exames em 2018. E, na maioria das vezes, as pessoas trocam os seus telefones e não passam o telefone novo para o registro no processo de consultas. E aí, quando são chamadas, está lá o telefone antigo, que não pertence mais à pessoa. Como que ela vai vir na consulta? Impossível, não é? Por isso que nós resolvemos vir aqui e falar direto com a secretária Elisama Freitas, para eles explicarem melhor essa situação. Secretária, é isso mesmo que acontece? Então, Gilberto, é bem isso. A gente fez um levantamento desde o início de 2018, até janeiro de 2018, a 31 de dezembro, que foi todo o atendimento de 2018. Por que a gente se preocupou? Como você falou no início, né? Muitas pessoas reclamando que a sua consulta não saiu, que está demorando. É claro que existe uma fila, a gente herdou uma fila bem antiga, mas nós conseguimos, neste ano, contratar 15 novos especialistas médicos. E a gente começou a chamar os pacientes que estavam em fila de espera há algum tempo. Nas unidades básicas, todas elas têm dois médicos atendendo. Quando você citou ali sobre a falta de médico, a gente não tem falta de médico. E a gente tem 15 especialistas atendendo. Mas, eu não sei, você deve saber, a gente criou um programa, agora, assim que eu assumi a gestão, é secretaria no seu bairro. E, então, onde eu vou na comunidade, eu sento no bairro, eu começo a atender as pessoas, converso com ela, para ver a demanda, para ver como está a situação dela com a Secretaria de Saúde, onde as pessoas me apresentam protocolos. E, nesses protocolos, existiam, olha, a minha consulta é de 2017, não saiu, a minha consulta é de 2014, minha consulta é de 2015. E isso começou a me chamar a atenção. Eles ainda têm um protocolo antigo, hoje a gente não tem mais, o sistema é todo do SISREG, foi implantado o SISREG, então, é todo o sistema automático, onde gera uma fila única, o paciente é chamado por essa fila. E eu comecei a perceber que, quando eu perguntava para a paciente, você tem o cartão do SUS aí? Ela me passava o cartão, a gente ia ver no sistema, e muitas das consultas já tinham saído. A consulta da senhora saiu em agosto de 2018. Mas como? Ninguém me ligou, ninguém me chamou. Aí eu vim a uma outra pergunta. A senhora não trocou de número nos últimos tempos? Não aconteceu? Olha, eu troquei, mas eu atualizei ali na frente. Não. O que acontece? Claro que, nessa falta, de 4 mil pessoas deixaram de comparecer às suas consultas, aos exames. A gente também tem a negligência, tem pessoas que naquele dia não puderam ir, mas, ao meu ponto de vista, a maioria seria por falta de atualizar os dados junto à Secretaria da Saúde. É que as pessoas não eram acostumadas com a informatização. E, quando você coloca tudo no sistema, o sistema puxa pelo número que você cadastrou no cartão do SUS. Então, quando você fez o seu cartãozinho do SUS, você deu um número de telefone. E, como é informatizado, o sistema do SISREG, ele chama a pessoa pelo número que está no cartão do SUS. E aquele número, então, nós temos duas telefonistas, que fazem toda a ligação, tentam a chamada para o paciente até 3 vezes e não conseguem contato. Tanto quanto também alguns conseguem contato e não comparecem. Foi esse levantamento. A gente fez embasado em todas as faltas que acontecem. Secretária, quais os exames que as pessoas mais não compareceram? Ou por esquecer o dia do exame, ou por troca de telefone. Qual a área de exames mais prejudicadas com a falta dessas pessoas para fazer os seus exames? Consultas médicas, exames laboratoriais. Os laboratórios também nos trouxeram, eu os chamei em dezembro. A gente tem três laboratórios que prestam serviço para a gente. E eu chamei eles aqui para ver a porcentagem. Também me passaram entre 15% e 20% de pessoas que não comparecem no laboratório para fazer os exames laboratoriais e consultas médicas. Exames de alto custo, as pessoas têm um pouco mais de preocupação. Porque demora para sair. Então, quando sai, as pessoas, não, não podemos perder para realizar esse exame. Mas os dados maiores são em relação a consultas e exames laboratoriais. E também na retirada, que é um dos dados que a gente colocou na matéria, de exames. Por exemplo, o raio-x, que é realizado no hospital HCC, nós temos três caixas de exames que as pessoas não voltaram para buscar. Três caixas? Com resultados de exames radiológicos. Que as pessoas foram lá, fizeram e não voltaram para buscar. Então, isso são dados preocupantes. Onde a gente se preocupou também em estar alertando a população. Nós estamos contratando profissionais, nós estamos investindo em saúde. O prefeito, este ano, já divulgou que vai investir um valor mais alto ainda em compra de exames. Mas a gente já está se adiantando para que o paciente que precise da sua consulta, precise do seu exame, tenha esse cuidado. Porque muita gente está esperando. Então, a gente não quer que haja essa falta tão significativa. Secretário de Exame, eu queria saber o seguinte. Quais os avanços que a saúde teve nesses últimos tempos? Porque, como todo mundo já sabe, quando o prefeito Elcio assumiu, o hospital estava fechado. Era uma meta, era uma promessa de campanha do prefeito, a reabertura do hospital. A gente sabe que o hospital foi reaberto. Daí, quais os outros avanços que a senhora poderia apontar nessa nossa reportagem? Isso mesmo, Gilberto. Um dos grandes marcos foi a reabertura do hospital. Hoje, nós estamos com quatro especialidades médicas fazendo cirurgia no hospital. Cirurgia geral, cirurgia urológica, ginecológica, ortopedista. Estamos fazendo cirurgia de joelho, vamos começar a fazer de punho, de ombro. Então, a reabertura do hospital, vocacionando ele para um hospital cirúrgico, foi um dos grandes marcos. Mas também, iniciamos, está agora para entregar as duas novas unidades do Areias e de Santa Regina, que eram duas unidades de Porto 4, estavam abandonadas desde 2014, onde o prefeito, é assim que assumiu, também assumiu com a responsabilidade de retomar aquelas obras. Foi um investimento próprio, em torno de um milhão de reais. Elas estão prontas já para entrega, porém, vamos fazer a licitação de imóveis, logo o bairro de Santa Regina e do Areia já vão estar recebendo essas duas novas unidades. Nós implantamos a base do SAMU, de 2017 até agora, também uma nova unidade de saúde na base do Ranchinho, que também não existia. Hoje tem médicos todos os dias, de segunda a sexta, na base do Ranchinho. Também investimos na compra de veículos. Nós chegamos aqui, nós encontramos uma frota de veículos bem sucateada. A gestão do prefeito já investiu, nesta gestão, 2017 e 2020, na compra de nove novos veículos. Então, foi uma aquisição significativa para renovar. Estamos já com um planejamento para comprar mais três novos veículos para a saúde, para renovar toda a frota da saúde. Então, fizemos a abertura do NASF, que não tinha. Aumentamos a equipe da saúde da família. Em 2017, nós entramos aqui com 12 equipes de saúde da família. Hoje, nós temos no município de Camboriú, 19 equipes de saúde da família. Então, eu tenho muita coisa para relatar. Acho que a gente falaria programas que a gente está criando de prevenção e promoção à saúde. Fibromialgia, lombalgia, que não existia. Nossa academia de saúde. O Hiperdia, que retornou para Camboriú, que estava parado, onde trata diabetes, hipertenso. Nós estamos fazendo programação diária com os idosos, que estão bem satisfeitos. Então, a gente tem uma série de investimentos com tão pouco. A gente sabe que, em 2017, a arrecadação do município foi em torno de 160 milhões, em 2018, em torno de 170, 180, e a gente tem feito muito com muito pouco. Eu posso dizer para a população de Camboriú que ainda há muito para fazer. Em 2019, vai ser a entrega das duas unidades. Nós temos um marco de obras para estar apresentando para a população de Camboriú. Legenda Adriana Zanotto